A psicóloga destaca os três principais motivos que ajudam a explicar o comportamento possessivo masculino. Segundo ela, fatores culturais, sociais e psicológicos reforçam esse comportamento nos homens. Até muito pouco tempo, um homem que lavasse a sua honra assassinando a sua esposa porque o traiu, ou porque fez alguma coisa desse tipo, que ele desconfiasse, ele não era julgado. Ele não era socialmente punido de forma nenhuma. Então, assim, um social reforçando que realmente esse homem pode. Psicologicamente falando, nós sabemos que o possessivo sofre de uma estrutura muito fragilizada. Ele está totalmente voltado para a ideia desse mito do amor romântico, talvez, muitas vezes, de que há uma complementariedade que não existe. Eu não sou um, eu sou uma metade que se complementa com a outra. Mas o principal é que ele não enxerga o outro como um outro. O outro tem estatuto, tem categoria de objeto. Então, eu uso esse objeto ao meu prazer, para me satisfazer, para me complementar. E se esse objeto vai embora, se esse objeto cai, se esse objeto falha, eu aniquilo ele. Nos últimos dias, vários casos de agressão e tentativas de feminicídio praticados por ex-companheiros foram registrados na Grande Goiânia. Na madrugada da última terça-feira, uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio praticada pelo ex-marido. Ela estava em casa com o namorado, quando o homem invadiu o local por volta das duas horas da madrugada, no Jardim Balneário Meia Ponte. O agressor arrebentou o cadeado do portão e da porta da casa, atiou o fogo na moto do namorado da ex, quebrou objetos, um computador e ainda saiu arrastando a mulher pelos cabelos. A vítima conseguiu fugir correndo e chamou a polícia. Essa outra mulher também foi vítima de violência praticada pelo ex-companheiro. Ela tem medo de mostrar o rosto e não é por menos. Foram 14 anos casada e inúmeras agressões. Ela conta que nem sempre foi assim. Durante quatro anos, o casal viveu em lua de mel. Mas, depois do nascimento da primeira filha, veio a primeira agressão. Ela relevou achando que seria um caso isolado, mas tudo só foi piorando. A menina já estava com um ano. Ela me pediu uma garrafa de suco, eu falei que eu não ia dar porque eu já havia dado. E aí ele me imprensou entre o banheiro e a porta e me bateu com o cabo de rolo. Ele passou faca no meu corpo, isso acho que foi em 2022. Começou a fazer pressão psicológica. As agressões eram sempre na cabeça para não deixar a hematoma no corpo, para ninguém ver. O Batalhão Maria da Penha, criado para reforçar a rede de apoio às mulheres vítimas de violência, fala da importância de denunciar. O que está acontecendo é que as mulheres estão sendo encorajadas a denunciar porque elas sabem que elas não vão ficar sozinhas após a denúncia. Elas sabem que elas serão amparadas, elas sabem que elas terão... Porque antigamente a gente sabe, a mulher denunciava e após a denúncia ela tinha que retornar para casa, ela não tinha nenhum apoio. Então hoje a mulher é encorajada a denunciar porque ela sabe que após essa denúncia a polícia militar vai estar atuando, o Estado vai estar atuando, os outros órgãos de segurança, as outras entidades também ligadas à questão da violência doméstica vão estar atuando para poder amparar essa mulher. A comandante do batalhão destaca o machismo presente em todas as esferas da sociedade e que levam à violência relacionada ao sentimento de posse. A violência doméstica é democrática, ela não está só na periferia das cidades, ela não está só com as mulheres que não têm instrução, ela está assim com as mulheres também que têm grau de conhecimento, que têm um igual de escolaridade maior, ela está também nos bairros nobres da cidade. A violência doméstica, a violência contra a mulher, ela está em todos os lugares da nossa cidade, está em todos os lugares do nosso país. E por isso que é importante as mulheres se posicionarem, porque a violência está. Algo que não pode mais é a mulher aceitar e se calar dessa violência que ela está sofrendo. A mudança de cenário é possível, mas acontece de forma lenta e gradativa e depende da contribuição da sociedade como um todo. Nós é que temos que nos cuidar. Então eu costumo falar que o que me preocupa muito quando você cria um filho é quem ele vai trazer para a sua casa como par. para a sua casa, para a vida dele, para a sua vida, como aconteceu no caso da Amanda Partato, que a gente vê que uma pessoa escolheu muito mal, não percebeu o risco que corria. Então as mulheres muitas vezes precisam fugir, precisam fugir do seu estado, da sua cidade para se verem livres disso. Do ponto de vista educacional, nós pais, nós mães, precisamos educar esses filhos para que não sejam machistas, para que entendam que o outro é um outro em sua alteridade, em sua diferença, e que ele vem para somar. Mas se ele não estiver comigo, eu estou inteiro, eu tenho a minha integridade, o meu amor é legítimo por mim.